Olá, tudo bem? Minha linda, eu estou passando aqui para falar de um lançamento que eu acabei de fazer. É uma apostila de riscos com temas natalinos e outros temas também. E olha, essa apostila tem temas natalinos como bolas, velas, sinos, pinhão, a flor de natal, laço, papai noel. Além desses temas, você também vai ter na apostila girassóis, margaridas com rosas, cacho de uva com vinho, a garrafa de vinho, tulipas e tem muito mais. Então, essa apostila está R$ 49,99, mas se você correr, você ainda ganha 10% de desconto. Então, não fica de bobeira não, tá bom? Por quê? Porque você vai poder pintar para você e por você, para tranquilizar o seu coração, acalmar a sua mente, para relaxar os ânimos, para ficar bem tranquila nesse final do ano, fazer peças lindas para a sua casa, decorar a casa e para receber aquelas pessoas especiais. E ainda você pode presentear com as peças que você mesma fez. E melhor ainda, você pode ganhar um dinheiro vendendo peças natalinas. Então, aproveite, clica no link que está aqui abaixo e garanta a sua apostila agora. E garanta o seu desconto, tá bom? E fica aqui no vídeo, olha, porque eu vou te mostrar aqui como que você vai guardar os seus riscos, uma dica valiosa, e como que tira o risco. Então, fica aqui que eu vou te mostrar agora. Essa é uma pasta preta que vem com aquele plastiquinho. Você escreve ali a apostila, pintando o seu natal com Marilda Toledo. E aí, você vai imprimir a sua apostila e colocar nos plásticos. Isso vai fazer os seus desenhos, seus riscos, durar por muito tempo. E se você é professora de pintura, vai ficar muito mais organizado aí para as suas alunas encontrarem os riscos. Aquelas que não sabem riscar. Olha esse risco que maravilhoso, é de caminho. Daí, você imprime e depois corta aqui, olha, e junta para formar um risco maravilhoso, né? Vou tirar esse sino aqui para ficar certinho os dois riscos juntos. E aí, olha, é uma maneira de deixar os seus riscos durarem por muito tempo. Todos os riscos você pode fazer isso e colocar nessa pasta de plástico. Ou encadernar. Mas eu prefiro assim, porque o plástico não vai deixar sujar a tua apostila. Tá bom? Então, eu vou correr aqui um pouquinho. Veja quantos riscos maravilhosos. Olha esse de girassol. Você vai juntar também para pintar uma toalha de mesa, um caminho de mesa. Então, não tem só tema natalino. Olha, rosas e margaridas. São maravilhosos. E você pode pedir para a pessoa que for imprimir o seu trabalho, para ele ampliar ou reduzir, deixar maior ou menor, conforme o que você precisa. Tá bom? Um risco mais lindo que o outro. Isso é para deixar o seu Natal maravilhoso, não é mesmo? São 30 riscos incríveis. Olha esse daqui, olha. Sinos maravilhosos. E esse de tulipa. Você pode fazer o laço na cor natalina, né? Vermelho, verde, que vai ficar um sonho. É demais. Eu tenho vontade de pintar todos. E você? Já deu vontade de pintar? Eu acredito que sim. Olha esse que lindo. Então, eu vou mostrar, olha. Você vai imprimir os dois. Vai cortar o teu risco. Bem aqui, olha. Onde está a emenda. Eu só vou dobrar aqui. Você pode fazer isso também. Você vai juntar certinho aqui. E vai colar uma fita adesiva. Pode ser aquela estreitinha. Não tem problema. E daí você vai dobrar esse risco. Deixa bem arrumadinho. Dobra e coloca na pasta. Agora, eu vou te ensinar a tirar o risco. Esse risco aqui é para a toalhinha de lavabo. Ó, está até na largura. Então, eu vou pegar um papel manteiga. Colocar aqui em cima do risco. Se você nunca tirou um risco, olha. Pega uma fita crepe. Prenda o seu risco ali para não correr o risco de sair do lugar. Você vai pegar um marcador permanente. Essa caneta que escreve em plástico, em CD. E vai tirar o risco com cuidado. E se você não sabe riscar. Nunca tirou o risco. Pode fazer exatamente o que está aí na apostila. Se você já tem uma noção de como riscar, você pode até mudar algumas coisas. Pode acrescentar, pode diminuir. Fique à vontade. E essa toalhinha aqui, olha. Eu vou pintar dentro do curso Pintando o Seu Natal. Vai ficar maravilhosa. Imagina as pessoas ganharem uma toalhinha dessa no final de ano. Um amiguinho, uma amiguinha, uma professora, avó, tia, mãe. Todo mundo vai gostar, né? Os olhinhos você tem que tirar bem certinho. Não esqueça nenhum espaço. A mão não precisa ser apertada. Pode ser bem leve. E faça com calma, com cuidado. É que meu vídeo tá rapidinho, porque senão ia ficar um vídeo muito longo. Mas pode fazer com tranquilidade aqui. Então, eu tiro certinho, olha. Tudo que eu quero, né? Tirar do risco, eu vou tirar aqui. Lembrando que você pode diminuir elementos ou acrescentar. Só não diminua o que é essencial aí pra tua toalhinha. Bom, agora, com cuidado, você tira teu risco e guarda tua postila. Ela pode guardar, porque ela vai durar muitos anos. Pegue uma tábua com cola permanente, que segura o tecido em cima. Coloca tua toalhinha. Aí, você coloca a fita crepe aqui, olha, no barrado, pra não manchar, tá? Então, deixa bem ajeitadinho. Daí, você vai pegar o carbono, que é o que transfere o risco para a sua toalhinha. Se você nunca fez isso, então, é desse jeito. Você coloca o carbono, coloca o Papai Noel certinho na sua toalha, onde você quer pintar ele. Pode ser no meio, na beirada. Você vai escolher. Coloca a fita crepe ali e pronto. Deixa ele firme, pega um lápis 6B e comece a riscar. Olhe se tá saindo o risco no tecido. Não tire a mão do papel pra não sair o risco do lugar. E aí, tire todo o risco que você quer na toalhinha, tá bom? Você tem que prestar atenção se a sua mão não está muito forte ou muito leve. Por isso que você precisa olhar lá no risco e ver se não tá saindo muito preto, muito escuro, ou se não tá saindo nada, tá bom? Sempre fique de olho nisso. Então, pressione a ponta do lápis sem forçar muito. Olhe todos os detalhes pra não ficar nada sem riscar. Então, começou de um lado do rosto, faz todo o lado primeiro. Vai fazer o olho, faz todo o olho. Assim, você não deixa nenhuma parte sem riscar, tá bom? Olhou, ficou bom? Ótimo, continue. Sempre você dá uma olhadinha, tá bom? Vai ficar linda essa toalhinha. Já tô conseguindo até ver, visualizar ela pintada. Aí, olhou, dá pra ver o Papai Noel? Ótimo. Se dá pra ver, pode tirar o risco. Mas, com o lápis 6B, você pode voltar aqui, olha, e reforçar as partes que ficou muito clara, tá bom? O lápis 6B é ótimo pra desenho. Então, é bom você comprar um lápis 6B. Vai fazer falta se você não tem. E ele é baratinho. E sempre tenha o original ali, ó, próximo, pra você não perder nenhum detalhe. Viu que lindo? Viu que dica maravilhosa, né? Dicas, né? Ó, várias dicas. Mas, tem uma outra coisa que eu quero te falar. Se você gostou dessa apostila, se você gostaria muito de aprender pintura natalina e não sabe como, bom, eu trago uma outra notícia boa pra você. As vagas para o curso Pintando o Seu Natal estão abertas por tempo limitado. Se você quer aprender pintar lindas peças natalinas, então, aproveite e entre agora. Se você entrar agora, você ganha essa apostila de presente. Então, não perca tempo. Deixa aqui, olha, embaixo, ou clica no link. Você pode clicar no link pra comprar a apostila ou, então, para comprar o curso, investir nesse curso e ganhar a apostila. Investir? Exatamente. Porque você não está comprando um curso. Você está investindo em um curso que só vai fazer bem pra você e pras outras pessoas. Então, é isso. Um grande beijo e seja a luz por onde passar. Então, vamos lá.